Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se eu desanimo ele me diz, filho estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês que Estão sempre aí ligados no nosso canal Rota do Vaqueiro Hoje passando aqui pra falarmos um pouquinho sobre Um assunto muito sério E a gente vai tratar um pouquinho de lá pra vocês Nós estamos no mês de setembro Que é o mês de prevenção e conscientização E combate ao suicídio Todos os anos, todo setembro Essa campanha, Setembro Amarelo Uma campanha de combate, de prevenção ao suicídio E na verdade Conversando com duas pessoas que sempre perguntam O que será que... O que a pessoa quer cometendo suicídio? Primeiro Quando Alguém Está com uma dor terrível na alma E chega a praticar o suicídio? Ou quer praticar o suicídio? O que ela quer na verdade é matar aquela dor Sem tamanho Aquela angústia que está fazendo tão mal aqui dentro Então Infelizmente Infelizmente Ao tentar matar Essa dor Essa coisa ruim Que está fazendo mal lá dentro Ela acaba levando o que há de mais valioso A sua vida Então Esteja atento A um amigo que mudou de comportamento A um familiar Que mudou de comportamento Que está entristecido de uns dias pra cá Que está sem apetite Que está... Perdeu a alegria de ir para os lugares Se divertir Esteja atento Para... Você pode estar Com essa simples atitude Salvando uma vida Feliz setembro amarelo para todos Um grande abraço Um grande abraço Para todos os inscritos Da Rota E... Dê o seu like Se inscreva Fortaleça o canal Grande abraço Para o Sidney Grande abraço Para a mãe Para o pai do Sidney Para toda a família Um grande abraço Para a galera aí Da Bahia De João Sá De Pedro Alexandre Um grande abraço Os meus amigos da Pindoba Os meus amigos lá da Fazenda São Domínios Um grande abraço aí Para toda essa galera Dessa região E... Para a gama Dos milhares e milhares E vai ser sempre crescente Desses seus inscritos E daqueles que acompanham o canal Mas quando eu calo Ele me fala Pra eu prosseguir Se eu desanimo Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez